Passa a prancha, meio alisante, seu cabelo já é lindo, macio e brilhante Inho, inho, o negócio é ter cachinho, inho, inho, o negócio é ter cachinho É só passar o creme, com o cabelo molhado, com o pente de dente largo ele fica cacheado Ado, ado, meu cabelo é cacheado, preste muita atenção no que eu vou te falar Em terra de chapinha, quem tem cachos é rainha, inho, inho, quem tem cachos é rainha Inho, inho, quem tem cachos é rainha, molha, passa a creme, penteia, que confusão Levo o óleo, peiteando e fica lindo de montão Ah, 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 fica lindo de montão Ah, 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 fica lindo de montão Passo na rua de cima, passo na rua de baixo Nego, pira, nego e doida, no meu cabelinho de cacho Acho, acho, no meu cabelinho de cacho Acho, acho, no meu cabelinho de cacho